Opa, opa, opa! E aí, meus queridos? Vamos que vamos! Vamos pra mais um vídeo! Sigam-me os bons! Hoje vamos falar desta máquina aí. Ele está de volta atendendo a pedidos. A gente trouxe o Jeep Willys, um dos veteranos aí, né? Top demais! Eu espero que você goste do vídeo, mas atenção, tome muito cuidado, porque todos os anúncios são do site olx.com.br. Betinho aqui não tem nada a ver com os anúncios no ALX, tá beleza? E sim, convido o Top de Linha. Se gostar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e toque no sininho para receber as notificações do YouTube quando a gente produzir novos vídeos. Me diga, qual a cidade que você está vendo o seu vídeo agora? Qual a cidade? Comenta aí no final do vídeo. Roberto Autos, o seu canal automotivo. Em primeiro lugar, a gente traz pra você este Jeep Willys, na cor vermelha, está localizado em Serra, no Espírito Santo. Ele diz aqui que o carro é todo original, Jeep todo original, ano 1965, direção hidráulica, o IPVA está pago, ele aceita a troca, é ponto positivo pra ele. Ele diz ainda que faz qualquer negócio aí no Jeep, ele quer desfazer porque tem algumas lembranças aí do pai e quer desfazer o Jeep o mais rápido possível. Se você ficou interessado nesse Jeep Willys, está localizado em Serra, você vê que o volante é original dois raios, os bancos não estão rasgados, estão bons. Mas, em 1965, sempre vai ter alguma coisa pra fazer. A placa já é Mercosul, os faróis estão bons, pneus ainda meia-vida, roda muito tempo ainda. Esse aí é 4x4, viu? Traçado e reduzido. Top demais esse Jeep Willys. Se você ficou interessado, já já eu vou lhe falar como você faz pra entrar em contato com o vendedor. 15 mil reais é o valor desse Jeep Willys. Mais um guerreiro, mais um veterano, Jeep Willys, ano 1955. Esse também na cor vermelho, está lá em Brasília, no Distrito Federal. Top dos top, né? Que Jeep que tá top de linha, né, esse Jeep aí? Pelo menos aqui, nessa foto. Ele diz aí que os pneus estão pra mais de minha vida, motor e caixa 100%, todo original, direção hidráulica, 4x4 funcionando, ponto positivo pra ele. É difícil, hein, ver um Jeep nessas condições com 4x4 funcionando. A placa é cinza, o step tá 100%. Você vê que esse reservatório pra combustível também tá muito bom. Ponto positivo pra ele. Eu particularmente gostei desse Jeep Willys. Ele diz aqui que aceita a troca, tem a procuração pra fazer um negócio aí com o Jeep. Se você ficou interessado, esse Jeep Willys tá em Brasília, na cor vermelho, ano 1955. E está avaliado em R$ 17 mil, só isso. R$ 17 mil é o valor desse Jeep Willys. Corre lá, fala com ele. Em terceiro lugar, mais um Jeep Willys, ano 1975. E esse está na cor verde, localizado em Belfo Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Ele diz que o recibo está fechado em nome dele. Você vê que o Jeep Willys tá bom aí de lata, né? Você vê que não tem muitas avarias, precisa de um dono, precisa de muitos cuidados. Mas ele diz que está funcionando 4x4, traçado e reduzido. Diz ainda que é direção mecânica. O motor são 6 cilindros a gasolina. Então, você vai avaliar se compensa ou não. Você pagar a importância que ele está pedindo. Já já vou falar pra você. Veja só o motor da máquina. Top de linha, né? Top de linha. Ele diz aqui que esse alternador é novo. São 90 amperes que ele gera. Os pneus estão pra mais de meia vida. Já tá preparado. Preparado aí pra off-road. Se você ficou interessado, quer restaurar esse Jeep Willys, ele está avaliado em apenas 15 mil reais. 15 mil é o valor desse Jeep Willys. Corre lá porque ele aceita a troca. Mais uma máquina. Em quarta posição, mais uma máquina. Jeep Willys, ano 1965, na cor amarelo. E esse está em Teresina, no Piauí. Veja só que não tem muitas avarias nesse amarelo. Mesmo ele afirmando aqui que precisa retocar esse amarelo novamente, né? Precisa dar um banho de tinta no Jeep. Diz ainda que a direção é hidráulica. O motor são quatro cilindros. A documentação está ok, tá? Tudo pago. O licenciamento pago. Ele diz que não aceita a troca. Somente venda. Os pneus pra mais de meia vida. O aro em ferro. Você vê aí que o step tá 100%. 100%, né? O step deste Jeep Willys. As lanternas estão boas. A capota 100% também. Não tem muitas avarias. Ele diz que é pegar e rodar. Esse Jeep Willys aí é traçado e reduzido 4x4. Funciona perfeitamente. Se você ficou interessado, ele está pedindo 16 mil reais. Mas somente dinheiro. Não quer saber de troca. Vá lá. Fala com ele. Em quinto lugar, mais um Jeep Willys. Ano 1970. Esse está localizado em Ajuricaba, no Rio Grande do Sul. Ele diz aqui. Eu vou resumir. São muitos detalhes. Eu vou resumir pra você. Rodas tá em ferro, né? Mas ele diz que o freio é a disco já na dianteira. Diz ainda que é traçado 6x2. Não tem nada pra fazer, pegar e rodar. Motor 6 cilindros. Diz ainda que a mecânica tá 100%. Toda revisada. O alternador gera mais de 100 amperes. Tem um rádio PX já no local. Ele deixa também um rádio PX pra você. Os pneus estão aí preparados pra off-road, preparados pra trilha. É pegar e rodar. Se você ficou interessado nesse Jeep Willys, o ano é 1970. Está na cor preto. Você vê que não tem muitas avarias. Tá um preto meio fosco, né? Um preto assim, parece que precisa de um polimento ainda. Se você ficou interessado nesse Jeep Willys, ele está avaliado em 18 mil reais. Mais um guerreiro, mais uma relíquia. Esse tá top, hein? Você vai ficar surpreso com o valor desse Jeep Willys, ano 1972. Está na cor verde, localizado em Montes Claros, Minas Gerais. Ele diz aqui que esse Jeep Willys tá em rodas, liga leve, aro 16. Os pneus estão semi-novos, pneu Step é novo, bancos em couro. Diz ainda que é o motor, são quatro cilindros aí, o motor da Opala. Motor e caixa da Opala. Diz que a tração tá funcionando. O 4x4 tá instalado, mas precisa de uma adaptação. Mas que o eixo aí tá no lugar. Diz ainda que os bancos são em couro, né? 100%, o assoalho do veículo 100%. Motor top de linha, motor da Opala. Rapaz, os pneus realmente estão semi-novos. É pegar e rodar todo revisado, todo revisado. Você vai ficar surpreso, porque vale a pena o dinheiro que ele está pedindo aí nesse Jeep Willys, ano 1972. A direção é hidráulica, direção hidráulica. Tem o Santo Antônio, tem o Cambão. Os faróis aí estão na tonalidade verde, né? Deu uma vitalizada aí também no Jeep Willys. Se você ficou interessado, 20 mil e 900. 20 mil e 900 e aceita propostas. E pra gente encerrar o vídeo de hoje, a gente encerra com essa máquina aí. Você vai ficar surpreso também com o valor desse Jeep Willys, hein? Top demais. Cor verde. Olha o interior do Jeep Willys. Olha o interior. Top demais. Olha o revestimento. Bancos em couro. Que top que tá esse Jeep Willys. Que maravilha, né? Eu compraria, não perderia tempo. Você que está com o capital na mão, o seu sonho é ter um Jeep. Essa é a oportunidade. Esse Jeep Willys está localizado em Pernambuco, em Belo Jardim. Motor original, seis cilindros. O tanque embaixo do Jeep. Ele diz aí que motor e caixa são originais. Esse é traçado, reduzido, 4x4. Funciona 100%. Tem o cambão. Se você ficou interessado nesse Jeep Willys, ele está no valor de apenas 29 mil reais. Só isso. 29 mil. Corra lá, porque ele aceita a proposta. Roberto Autos. O seu canal automotivo. Valeu, meus queridos. Estes foram os Jeep Willys de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá beleza? Olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse produto aí, ó. O pau de cavalo. Pra você que está com um pouco a libido, pra você que está com um amigão aí pra baixo, né? Tá naquela dificuldade com a patroa, a patroa reclamando. Meu brother, eu vou deixar pra você esse produto 100% natural. O pau de cavalo. O link na descrição. É só você clicar no nomezinho mais aí que ele vai aparecer juntamente com os links aí dos Jeeps, tá beleza? E aí você compra pra estar ajudando a você mesmo, tá bom? Eu auto estima, né? De novo, né? Revigor. E aí, meu irmão, infinidade aí de benefícios pra o seu corpo, tá bom? Pau de cavalo pra aumentar o seu testosterona, tá? Que é o hormônio masculino aí, o sexual masculino. Pra você que está acima aí nos 40 anos. Deixa eu dar moral pra quem dá moral pra gente. O Edinaldo Borges tá em Trancoso. Alô, Edinaldo! Um abraço pra você todos aí no Sul da Bahia. Audiência top de linha aí no Sul da Bahia. O Lando Aldo, Nancy, tá em Nova Aurora, no Paraná. O Thiago Alves. O William Souza. O José Souza. O Raimundo Conceição Santos tá em Dias d'Ávila na Bahia também. O Brácio José. O Edinaldo Borges. O Raimundo. E também o França, né? Ambos em Salvador. Um abraço pra todos vocês aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Não dá tempo pra mais nada. Obrigado, meu Deus, por mais um vídeo realizado aqui no canal Roberto Altos. Tchau, gente! Abraço pro Roberto Silva. Fui! Até o próximo vídeo. Deixe aí a sua sugestão. Qual é o carro que você quer ver aqui? Qual o carro que você gostaria de comprar? Que a gente pesquisa e traz pra vocês. Abraço! Tudo de bom!